Bate e fica na pegada, soltou aqui, mas fiz a entrega ainda né, fazer aqui a soltura Hoje é 18 de janeiro de 2022, Bate e fica na pegada, hoje é terça-feira, mandar um alô aí para a galera dos grupos aí que eu participo Grupo Aves de Luxo, Gustavo Boqueiro, Criadores Nordeste, Amigos Passarinheiros, bora galera aqui de Lagoa de Velho, bora Pierre, Ivan Nilson, bora Fabinho Bora de São Pedro, bora Aldo Pinto, São Paulo tem Reinaldo Valmir, bora Flávio do Gás, bora Serginho, bora Marco do Piaba Bora Barcelona, tem Rocieno, tem Rocine, tem Bastião, bora Darcy, Rui Barbosa né, bora Stone, Santo Meirão Olha todo mundo aqui corte e pegada livre viu